É uma estrutura não só esportiva, mas também todo um parque para a comunidade, para a população aproveitar com shows também, se terem de turismo, se terem de esporte trabalhando juntas. Então essa parceria foi fundamental para ser um mega evento, não é só um eventozinho ali, uma competição de high dive, vai ser um mega evento, uma grande estrutura na Orla, vai fazer sucesso aí com a Brasília. Para mim está sendo maravilhoso ter esse apoio, porque a gente não tem muitos apoios em outros estados com esporte, e aqui em Brasília é algo que está explodindo, na verdade explodiu, e agora ainda mais para o mundo inteiro que está sendo referência. O governo do GDF é essencial para a gente, o próprio projeto que tem aqui também é por eles, então acho que sem eles o evento não aconteceria, então é muito importante para a gente aqui. Está muito bonito, e mais porque a plataforma se vê de bom estado, onde vamos atirar, tem suas áreas limpas, e me gosto muito. Para mim competir no Brasil é algo super especial, é a primeira vez que estou aqui competindo. Brasília não havia estado nunca, na verdade que penso que é uma cidade super moderna, e por agora me gusta muito a gente, o ambiente, o clima. Eu acho que é muito importante dar essa visibilidade para o esporte, principalmente na capital já, na PONJK, nos principais pontos turísticos de Brasília, eu acho incrível. Então estar recebendo todo esse apoio, eu acho que vai ser muito importante para ajudar a gente quando crescer, o suporte para a gente continuar seguindo essa carreira, seguindo sonhos. Obrigado. 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 Obrigado.